É rapaziada, não tem jeito, o mundo dá voltas. Após Messi pedir Neymar no Barcelona temporada passada, chegou a hora de Neymar pedir o Messi no PSG nessa temporada. De acordo com o jornal Sky Sports, o Neymar entrou em contato com o Messi e com o alto comando do PSG para pedir a transferência do argentino para o time francês. E segundo a publicação, o PSG ainda está analisando essa situação para não quebrar nenhuma regra de fair play financeiro. E enquanto o Messi não se pronuncia sobre o seu futuro, não faltam especulações a respeito de qual time ele vai jogar na próxima temporada. O favorito e o mais plausível até agora é o Manchester City, já que ele quer voltar a ser treinado pelo Pep Guardiola, que para quem não sabe, treinou o Barcelona durante muitos anos e teve uma era de ouro no clube catalão. Além, é claro, de ser um grande amigo do Messi. Mas o PSG tem o Neymar, que hoje é o segundo melhor jogador do mundo, tem o Mbappé, que provavelmente seja o terceiro melhor do mundo hoje e um elenco que conta com Paredes, Icardi e Di Maria, três jogadores que são aí da seleção argentina, ou seja, meio que já são companheiros de time. E ao meu ver, o Messi pode ser a peça que falta aí para o PSG ser campeão da Champions League ano que vem. E nesse card que está aparecendo aqui na tela em alguns dos lados, tem um vídeo falando a respeito de uma possível ida do Cristiano Ronaldo para o PSG. Isso já é cogitado aí desde 2014, salvo engano, e há uma grande possibilidade mesmo. Então imagina Neymar, Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time. É óbvio que isso não seria possível devido aí ao fair play financeiro, mas seria um time dos sonhos, mano. E além da possibilidade do Messi ir para o City ou ir para o PSG, que de acordo com o jornal lá o Neymar chamou ele, aconteceu uma coisa aí nas últimas semanas que é um pouco estranha, por assim dizer. O Messi comprou uma cobertura na frente do estádio da Inter de Milão. E isso levantou muitas suspeitas e muitos rumores, ainda mais junto de tudo isso que está acontecendo, né. Então seria realmente também plausível, por assim dizer, que o Messi fosse jogar na Liga Italiana para competir contra o Cristiano Ronaldo, novamente, trazendo aí nostalgia para muitos. E só reforçando aquela informação a respeito do City, um outro jornal também de grande nome, lá da gringa, lançou uns rumores que antes dele anunciar o seu desejo de sair do Barcelona, ele pediu o Neymar no Manchester City. Então, cara, está aí um bolo que eu acho que ninguém sabe ainda. Eu acho que nem eles se decidiram. O Neymar com certeza vai querer trazer aí a Champions para o PSG. O Messi quer jogar esse finalzinho de carreira que ele tem com o Neymar. E pode ser que essa seja uma das janelas de transferências mais importantes da história do futebol. Só que para isso acontecer, tem um leve empecilho, mano. A multa recisória para o Messi sair do Barça é de 700 milhões de euros, que dá aproximadamente 4,5 bilhões de reais. Só que tem uma cláusula no contrato dele que garante que o argentino pode sair de graça aí do Barça. Porém, o clube afirmou que o prazo para tal comunicação, tal ação da cláusula, por assim dizer, terminou no dia 10 de junho, que se eu não me engano é o início da janela de transferências. Não tenho certeza absoluta agora, mas eu acho que é. O que podemos perceber é que essa é, sem dúvidas, uma decisão tomada de última hora. Até porque se houvesse mesmo esses rumores há 2, 3, 4 meses atrás, a gente já teria falado sobre isso aqui no canal. Mas, pelo visto, o Messi deixou para informar todo mundo de última hora que ia sair do Barcelona. Houveram protestos na Cataluña contra isso, mas eu acho que nada tira da cabeça dele que ele vai sair. Resta agora a gente saber para qual clube que ele vai. Ou Manchester City, ou PSG, ou Internacional, que são os três aí que tem rumores mais fortes, por assim dizer. E, rapaziada, o primeiro link aqui na descrição e o link que vai estar fixado nos comentários é do meu canal secundário, mano. Eu atingi aí mil inscritos essa semana ou semana passada, sem divulgar o canal aqui. Então eu quero crescer, trazer o meu público, minha fanbase, por assim dizer, do YeeClan, lá para aquele canal também. Porque eu vou trazer conteúdos de vlogs de viagem, assim como tem dois vídeos lá já. Então se você curte o conteúdo aqui do canal, também vai lá acompanhar o meu canal secundário a respeito de vlogs, rapaziada. E falou!